Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. 27 milhões 960 mil contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda dentro do prazo que terminou na sexta-feira. Ao vivo, Paola De Horti tem outras informações. Paola? Olá, Daniela. Olha, quem não entregou até sexta-feira pode entregar a partir de hoje, mas vai ter que pagar uma multa de no mínimo 165 reais e 74 centavos. O valor da multa pode chegar até 20% do imposto devido. E olha, a Receita Federal já anunciou algumas melhorias tecnológicas para a declaração do ano que vem. A partir de agora, o contribuinte não vai mais precisar baixar o programa Receita Net para enviar a declaração, já que o próprio programa de preenchimento da declaração já vai conter os mecanismos de transmissão. O contribuinte também não vai mais precisar instalar atualizações no programa, já que essas atualizações vão ser feitas automaticamente. E o rascunho da declaração 2017 já está disponível para os contribuintes que quiserem começar a preencher o documento. Paola, e a presidenta Dilma Rousseff tem agenda em Brasília? Tem sim, Daniela. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jax Wagner. E ontem, Dilma Rousseff esteve em São Paulo para um evento da Central Única dos Trabalhadores em comemoração ao Dia do Trabalhador. Durante o evento, além de anunciar um reajuste nos benefícios do programa Bolsa Família de 9%, a presidenta também falou de outras medidas do governo para beneficiar o cidadão. Uma outra medida nós vamos lançar terça-feira, que é o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos garantir recursos, tanto para o programa de aquisição de alimentos, como para assistência técnica. Além disso, nós fizemos uma coisa que é muito importante para 63 milhões de brasileiros. Nós prorrogamos o programa Mais Médicos por mais três anos. E com essa medida, os 7 mil médicos com formação no exterior e estrangeiros vão continuar atuando no país. O programa conta com 18 mil médicos em 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. São cerca de 7 mil médicos entre brasileiros formados no exterior e profissionais estrangeiros, que deixariam o programa até o final do ano e que, com a prorrogação, vão poder continuar no Mais Médicos por mais três anos. Eles atuam principalmente em municípios pequenos, mas afastados dos grandes centros e de menor renda da população. A medida era uma demanda de entidades como a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios e o Conselho Nacional de Saúde, que classificam como fundamental a permanência desses profissionais atuando na saúde pública. Sabíamos da enorme dificuldade que todos os municípios vinham enfrentando ao longo dos anos para contratarem médicos, principalmente nos municípios menores, mais distantes, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e também na periferia das grandes cidades. A presidenta Dilma destacou que o governo federal tomou a decisão de enfrentar um problema histórico no país, a carência de médicos e que o programa vem se consolidando como uma política de Estado. Nós chegamos, como já foi mostrado, a 18.240 médicos em atividade em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Hoje nós temos todos os distritos indígenas cobertos e beneficiamos 63 milhões de pessoas. A prorrogação do prazo de atuação foi adotada por meio de medida provisória assinada por Dilma nesta sexta-feira. Com ela nós fazemos, nós tomamos algumas providências. Primeira, nós igualamos as condições de participação no Mais Médicos para médicos formados no Brasil e médicos formados no exterior. Todos que participam do programa poderão, a partir de agora, atuar por três anos e renovar sua permanência por mais três anos. Dilma Rousseff disse que seu governo garantiu programas sociais e que ela luta pela preservação de conquistas e direitos no país. Sobre o momento político brasileiro, a presidenta reafirmou que o processo de impedimento de seu mandato, sem crime de responsabilidade, é golpe. Não se trata de um processo de impeachment. Se trata, na verdade, de uma eleição indireta, coberta pelo manto do impeachment. Eleição indireta daqueles que não tiveram voto nas urnas, naquela que o povo vota. Aqueles 115 milhões que votaram nas eleições de 2014, que deram a mim 54 milhões de votos. Mas é um desrespeito também a todos os 115, porque os 115 saíram de casa e foram lá votar. A terra indígena Taunai-Ipeg, localizada no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, foi declarada de posse permanente da comunidade indígena terena. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Vão ser beneficiados cerca de 5.500 indígenas moradores do local. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br Acompanhe as novidades do decreto.com.br e Facebook.com.br Legenda Adriana Zanotto